Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de agora, neste momento, vai ser 5 produtos que testei e não gostei, produtos com os quais despendi dinheiro e achei que não iam de acordo com as minhas necessidades. Bom, vou começar pelo xampão seco da Oriflame, mas antes disso eu quero dizer, é assim, cada produto é um gosto para uma pessoa e costuma-se dizer que cada nariz gosta de um cheiro diferente, logo não se pode agradar a todos, porque eu posso não gostar de uma coisa, mas vocês desse lado podem realmente gostar desse produto porque foi de acordo com as vossas necessidades, porque nem todas as necessidades são iguais de umas pessoas para as outras, para além de que, por vezes, nós temos cabelos diferentes, rosto diferente, pele diferente e a necessidade não é a mesma de pessoa para pessoa, portanto, não fiquem chateadas por eu não gostar de um produto e vocês gostarem. Ainda bem, significa que vocês investiram o vosso dinheiro e que estão satisfeitas e que vão continuar a comprar esse produto pela satisfação que ele vos deu. Eu, certamente, não voltarei a comprar estes produtos porque, por um motivo ou outro que eu vou dizer, não me satisfizeram. Ok? Gosto de achar sempre bem claro estas situações porque depois vêm meninas dizer, ah, eu gosto. Ainda bem, se gostaram, ainda bem. Só que é dizer 5 coisas que nós não gostamos e, efetivamente, eu aguardo algum tempo até-las utilizar e achar tanto que, olha, este está quase vazio, porque testo e vejo se vai de acordo com as minhas necessidades. Se não for, eu continuo a usar, ou não, dependendo do produto que seja e que não me traga alergias, portanto, aí sim eu utilizo. Agora, se eu ouvir que ele me está a trazer alergias a outro tipo de complicações, eu não uso, porque simplesmente passo para a frente para alguém ou simplesmente de fora. Este é um shampoo seco da Oriflame, que é o RX, Pure Balance, Vita Dry, portanto, é um shampoo seco para cabelos oleosos e este produto é assim, deixa o cabelo extremamente branco. Para além disso, tem um cheiro tão intenso, tão intenso, tão intenso, que vocês colocam de manhã à noite, vocês têm o cheiro no cabelo. Nem um perfume consegue fixar tanto. Eu só utilizo isto quando, do género, vou sair, não tenho tempo para lavar o cabelo e, quando regressar, eu vou lavar o meu cabelo, porque é momentâneo, é um espaço de horas a utilização do produto, porque o cheiro incomoda mesmo. Vocês não podem utilizar perfume, porque o cheiro incomoda mesmo. E, além disso, ele deixa o cabelo muito, muito branco. É de difícil retirada o resíduo que a gente coloca no cabelo para absorver oleosidade, depois ele torna-se muito difícil de retirar. Portanto, não voltarei a comprar e eu uso da Aclaim e já está quase vazio um deles, porque eu vou deixando este sempre para trás, mas vou acabar por dar, nem que seja em casa, ao fim de semana, só que o cheiro incomoda-me imenso. É que o branco, ainda vá que não vá à pata, vou em casa, não há problema. Agora, o cheiro incomoda-me muito e acho que o facto do cheiro me incomodar tanto é que eu não utilizo nem em casa, porque realmente eu não gosto. Portanto, é o da Oriflame, o RX. Um outro produtinho que muito foi falado na blogosfera foi relativamente um creme que saiu na revista Proteste, que foi considerado um dos melhores cremes comparados com cremes de gama bastante alta como o Cristiano Dior, da Cristiano Dior, da Chanel, da Lancome, perfumes que faziam, ao fim e ao cabo, fazem as nossas delícias, só não fazem as nossas delícias em termos de preço, porque realmente eles são de preço bastante elevado. E a Proteste indicou como este creme, sendo um dos melhores cremes que estaria aí no mercado, como antirrugas. E hoje estou a falar do Ciana Q10 de noite. Portanto, é este cremezinho assim, de embalagem azul. Este creme custa aproximadamente, não chega a 4€ e eu gostaria muito que ele me fizesse algum efeito, mas o problema não é propriamente fazer o efeito, porque nem sequer cheguei a ver que efeito é que ele provavelmente iria fazer no meu rosto. Todas as vezes que eu utilizo, dava este creme Q10, e ainda utilizei, algumas vezes, para o testar, eu ficava pura e simplesmente cheia de pequenas borbulhas. Colocava-o à noite, ou outro dia de manhã eu aparecia com borbulhas nas fontes, no queijo, no nariz, e comecei a achar muito, muito estranho. O creme realmente é um creme bastante ontuoso, que aplica-se facilmente, nota-se que a pele fica um pouco mais ontuosa do que um creme de dia, mas realmente ele precisa de dar hidratação que é necessário ao nosso rosto para um repouso noturno. Contudo, ele tem na composição algo que eu não posso utilizar. Eu utilizei durante um mês e tive que terminar e realmente as borbulhas desapareceram e tem-me pena porque, segundo muitas meninas na blogosfera, dizem que ele é um excelente produto. No meu rosto ele não cedeu e não vou utilizá-lo porque eu fico realmente cheia de borbulhas. Não sei se é o excesso de oleosidade que ele provoca, mas eu também tenho outros cremes de noite que são bastante gordos, como o Ben Amour, é um creme bastante corto. Tenho outros cremes que são bastante gordos como o da Clahan, que é um creme bastante ontuoso e não me deixa ficar com borbulhas. Agora, este deixa-me ficar com borbulhas. Não o vou deitar fora porque o meu marido vai dar-lhe utilidade, vai utilizar-o, senão colocaria no corpo se não também me fizesse borbulhas. Mas nas mãos, certamente, que fazia a sua utilização para não deitar fora. Mas vou passar-o para o meu marido que ele gosta dos cremes assim um pouco mais ontuosos para o seu rosto porque eu não me dou bem com ele. Não vou voltar a comprar, certamente, apesar de ser um produto barato. Gostaria que realmente o meu rosto se desse e se identificasse com ele. Um outro produto que eu não me dei bem, não foi me dar bem, o produto é que não presta, é da Bonté, que é a marca branca do dia. É um... como é que isto se chama? Um fio dental. Olhem. Fita dental. Só que é uma fita dentária que tem esta espessurazinha. E quando vocês vão passar no meio dos dentes, ele desfaz-se todo. Todo. Ele tem um cheirinho muito agradável a mentol. É barato, 89 cêntimos não chega a 1 euro. Mas ele desfaz-se todo. Ao ponto de que por vezes vocês ficarem com bocadinhos no interior do dente e depois são difíceis de retirada. Portanto, apesar de barato, não é um bom produto. Enquanto fita dentária, não gosto. Eu utilizo a do Lidl e pensei que esta também era boa, porque a do Continente eu também gosto. Pensei, vou, vou experimentar. Uma vez que eu utilizo muita coisa do dia, vou experimentar. Já que levo daqui alguns produtos de higiene, vou levar também fita dentária. Mas não gosto. Ela quebra-se, ela fica tipo toda esfoliada. Toda, toda... Nem sei explicar como é que se pode chamar aquilo. E depois vocês não conseguem fazer a limpeza, porque ela realmente degradou-se muito. Um outro produtinho que comprei, não gostei, que foi uma desilusão para mim, foi esta pérola líquida da Christian Lay. Que deveria ser um iluminador, só que é um iluminador, que segundo o TACA, é um iluminador, que é em frasquinho. Vão ver? De puro glitter. Portanto, eu vou-vos pôr aqui umas... Olha. De puro glitter. É um líquido de puro glitter. Só se for para uma festa. Uma festa, porque de resto, não dá para mais nada. É um frasquinho que vem numa fórmula líquida, mesmo líquida. Diz que tem seis meses de validade. Eu já o abri e não o estou, portanto eu vou deitar o mesmo fora. Ele não tem cá, olha, o produto. Ele está no fundo acumulado. Agora sim. Ai, se isto se partisse, e agora se agulita, pô, que era assim. E acho que agora já está tudo. Agora eu vou fazer-vos aqui o teste, mais uma vez. Que arroio tanto. Olhem. Olhem. Puro glitter. Pérolas iluminadoras, mas... Facial e corporal. Portanto, é uma pérola líquida iluminadora, facial e corporal. Só que meninas, isto é... Pura centilância. Pura. Eu não consigo utilizar isto e não vou utilizar porque está aberto já há mais de seis meses e é um produto líquido. Não sei se já alterou a sua composição, o que é certo é que eu tinha deixado de ficar para vos mostrar como é que seria. Pura glitter, mas... Pura glitter. Olhem-me bem para isso. Eu caso colocasse isto no meu rosto ou até por todo o meu colo e corpo, eu ia ser vista a um quilómetro de distância. Portanto, seria uma boa sinalização. Portanto, não gosto. Um outro produto que eu vou passar para a frente, vou dar a alguém, foi esta base da Avon da Color Trend, que diz que tem SPF 15 e a minha cor é Ivory Beige. É uma base que colocada no rosto, ela desaparece por completo. Portanto, não tem qualquer... Como é que dizia? Cobertura. E na minha pele, nem sequer faz uniformização de cor. Portanto, na pele do meu rosto, ela até seca rápido. Como vou mostrar-vos, ela até seca rápido. Mas, ela não faz uniformização. Ela tem na sua composição algo tão... Que que... Eu não sei explicar. Além disso, eu detesto o cheiro da base. Portanto, não gosto do cheiro da base. Ela a mim não me faz uma uniformização. É que podia ser tipo um BB Cream em que fosse realmente muito leve, só para uniformizar a tias da pele. Mas, ela não faz isso. E, para além disso, quando passar de uma hora e pouco que vocês colocarem, vocês olham e não têm nada. E, para além disso, o papel de... Diferente de espécie está despigmentada, porque de um lado tem base, de outro lado não tem base, porque ela desaparece pura e simplesmente. Olhem aí. Ela não tem cobertura. Ela não tem... Não sei explicar. Ela... Ela disse que tem um cheiro horrível. Portanto, eu não vou usar. Porque, realmente, não gostei dela. Não tem cobertura. Não tem textura. Uma textura que podia ser uma textura líquida, mas que uniformizasse. Uma textura até um pouco mais gelatinosa, mas que uniformizasse. Uma textura mais consistente, mas que uniformizasse. Ela não uniformiza. E, realmente, não se dá na minha pele. Portanto, se vocês gostam, ainda bem. Porque ela, realmente, é barata. E, se as vossas peles se aderem com esta base, excelente. Porque ela, realmente, tem um preço muito, muito, muito vantajoso. Mas, a qualidade, no meu ver, não é nada boa. Pelo contrário, é das piores bases que eu acho que já utilizei até hoje. E utilizei-a uma semana e não voltarei, certamente, a utilizar. Portanto, testei-a e não vou utilizar mais. Bom, meninas, espero que tenham gostado deste vídeo. O produto 5, top 5 de produtos que testei e não gostei. Já não fazia chão de vidro há algum tempo. E achei que agora tinha estes produtinhos antes que me lembrasse de os jantar fora. E gostei de vos mostrar, ao fim e ao cabo, aquilo na qual eu gastei dinheiro. E que, de certa forma, não foi de acordo com o meu objetivo nos próprios produtos. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado deste vídeo. Encontramos-nos na próxima. Um beijo bem grande para todas. Um beijo bem grande para todas.